Música 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 Deixa o dia apanhar, se julgar, tá na hora de falar A luta, o relógio que te matou É coisa de planta, é do morel, tem qualquer alunça Deixa o dia apanhar, se julgar, tá na hora de falar A luta, o relógio que te matou É coisa de planta, é do morel, tem qualquer alunça É coisa de planta, é do morel, tem qualquer alunça É verdadeira, é do morel, tem qualquer alunça Pra receber esse problema, tem terra Como eu trago em encontrar Pra ter histórias e cantar Se ver com os homens eu quero, pra falar Se ele é chamado, mas quer ser frio Oco de grande, herói e ferido O homem se merece, o anjo a poder ser É pra mim, se o homem for a morte em mim É esse final do tempo, tem muita atenção O bocadinho do gol, olha uma Maratão Muscão na calça, jovem de valor Tem culpa por a águia, é do morel, tem qualquer alunça A senha do morel, tem conseguir alunça Vamos por esse mesmo Vida de Deus da rei Vem que a vida de todas as direções A gente vai reencher A boa, boa Vida de Deus da vida Vida do sol distante A esperança de hoje Hoje eu peço Onde ela é que está Uma lua brilhante Fuma e sá Vem que o esconder Se a canção Onde ela é que está E se apoiar Vem que a vida de todas as direções E se apoiar Vem que a vida de todas as direções Vamos ao invés da luta É a governança de paz É a governança de paz A melhor força Vem que a vida de todas as direções Se apoiar Vem que a vida de todas as direções A luta, a luta, é o nosso que faça Chegou a ser de bala, é o morel dentro da terra do samba É o morel dentro da terra do samba É o morel dentro da terra do samba Tijuca, a luta do morel, o pata-bés com o brindar na tira Tijuca! É o morel dentro da terra do samba